Tem um quadro de aviso aqui também já na minha frente, acho que valeria a pena dar uma olhada. Você já viu as novas garçonetes? Pesos e medidas, a luz das constantes disputas que estão distraindo os nossos mercadores e o seu negócio principal, que é conduzir o negócio, preciso lembrá-los dos pesos e medidas oficiais utilizados em 9 grade. Um abraço igual a três fardos, blá 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 blá. Exige que todos os vendedores e compradores usem esse sistema de medidas. Reclamações quanto as transações feitas em outras medidas serão sumariamente ignoradas. Compro livros. Compro livros, conteúdo irrelevante, contanto que tenham uma linda capa de couro e tenham tido os escritos em letra dourada. Exige exibidos no meu salão para dar ao domicílio gravidade e sofisticação. Fiquem longe do esgoto. Gostaríamos de informar a todos os venerados residentes de 9 grade que na semana passada a Guarda Templária pescou três corpos da seguinte descrição no esgoto. Homem em idade moderada, vestido em roupas ricas, com marca de nascença no ombro. Mulher idosa, vestida de camisola azul, vários hematomas pelo corpo. Homem jovem, nu, tatuagem decente na área da virilha. Esses corpos serão examinados e identificados até o fim do mês, depois cremados. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para alertar nossos queridos cidadãos e cidadãs a não entrar nos esgotos. Apesar dos contínuos esforços de parte de nossa valente Guarda Templária, eles continuam sendo um local perigoso. Dinheiro rápido não há perda. Preciso de dinheiro rápido? Esses malditos não-humanos do Banco Vivaldi dizem que seu dinheiro não é bom? Venha me ver, sem documentação, sem perguntas, sem limites, empréstimos disponíveis em frangos haquilandianos. Uma palavra da Guilda dos Armeiros. A Guilda dos Armeiros gostaria de lembrar a todos o seguinte. Ninguém pode forjar e vender armaduras e capacetes em 9 grade, a menos que tenha primeiro se juntado a nós e provado suas credenciais como mestre. Membros da Guilda devem pagar duas de cada cem coroas ganhas ao fundo comunitário. Qualquer membro que intencionalmente tome o aprendiz de outro membro deve pagar metade dos seus lucros ganhas da Guilda. Qualquer membro pego vendendo capacete de armadura de ferro afirmando que são de aço será expulso dos registros da Guilda. Todo membro que trouxer uma arma nas reuniões da Guilda terá que pagar os ganhos do dia ao fundo comunitário como forma de punição. Cuidado, casa mal-assombrada e comerciante traiçoeiro. A todos os residentes de bem cidade de 9 grade. Atentai as palavras e ao viso de um vizinho. Não negociem com um atraste chamado Junker. Embora ele tenha prestígio e seja considerado honrado, ele é na verdade um mequetrefe capaceiro. Ele me vendeu uma residência a um preço excelente, sabendo que o tempo inteiro que a casa estava mal-assombrada. Não há como habitá-la, pois um espírito maligre tormenta todos que pisarem nela. Por enquanto, o fantasma contenta-se com ruídos de correntes e travessuras. Mas quem sabe do que essa criatura funeste será capaz com o tempo. Que todos com o mínimo de inteligência mantenham boa distância nesta casa. E que nunca negociem com qualquer coisa com esse homem trafaladolento chamado Junker. Acho que é o cara que... A gente atrapalhou a casa? Talvez? Por que comprar amanhã? O que você pode comprar hoje? Tem um ferreiro aqui também. Espada de primeira. É mesmo, é? Armadura, obra-prima. Acha que consegue me fazer uma? Opa! Eu consegui meus documentos de trabalho. Mas ainda preciso criar algo semelhante a uma obra-prima. Pode tentar em velha. Tem um anon lá. Se chama Fergus. Ele pode ajudar. A guilda diz que não tem ninguém melhor ao sul do ponta. Ok. Me mostro que... Deixa eu ver essas espadas de primeira aí. Mano, você me chamou, falou espadas de primeira, você tem uma espada? Pô, cara. Aí fica difícil de defender, né? Só quero reparar minhas espadas aqui, pode ser? É, ó. Repara tudo já pra não quebrar nada. Até logo. Então pode tirar esse negócio aí do mapa. Vamos ver o Roach lá primeiro? Acho que o Carpeado me abandonou, né? Vai, você é o Carpeado. Aqui é o Banco Vivaldi. É isso aí, Carpeado. É isso aí, Carpeado. Deixa a gente vivo. Como é que foi com esse curandê? Eu tava de bobeira cuidando da minha vida. Quando de repente ele apareceu. Está bem? Deixa eu galopar, velho. Opa, missão. Ah, de novo você, Carpeado. Você outra vez? Quer mais? Os hematomas na sua bunda já sararam? Angar, ordeno. A vitória será minha desta vez. Pratiquei com escudo e espada. Vários espantalhos decapitados por aqui. Ouve o meu aviso e luta. Ok. Sim, senhor. Agora mostre-me do que é feito. O cara acertou um golpe em mim. Tá bom já, velho. Vamos, chegue mais perto. Vamos, chegue mais perto. Eu quero fazer um contra-ataque. Gostei de acertar. Eu me rendo. O cara é ousado, né velho. Quer desafiar o Geraldo da Rivela, velho. Pelo menos ele tem a habilidade de teleporte já. Alguma coisa importante a se notar, né velho. O que acontece aqui? O que você quer? Me chamo Furtado. Mostra o Furtado. Preciso da sua ajuda com um assunto sério. Qual é o assunto sério? Eu vim aqui a negócios. Infelizmente, logo ali, do outro lado do rio, perto da ponte, eu fui atacado. Estilhacei uma garrafa de licor de anão na cabeça do desgraçado. Mas o roubo ainda teve sucesso parcial. Conte-me o que você quer logo. E seja breve. O ladrão fugiu com os meus documentos. São documentos muito importantes. Preciso que você os recupere pra mim. Vai te custar. Não trabalho de graça. Eu sei. Desde o começo dos tempos, nenhum bruxo levanta um dedinho sem pagamento. Tem umas moedas nas minhas botas. Recupere os documentos e serão seus. Moeda na bota, deve ter... Deve ter duas moedas na bota. Depois eu vejo isso. Vamos focar na missão principal. Porque eu já tô, acho que há três lábios tentando terminar essa missão principal e não consigo. Algum dia eu faço as sitequests aí, deixa acumulando. Mais um quadro de aviso aqui, hein? Vários problemas da região, vamos ver. Procura-se. Merço usado sem desgaste. Rapaz bonito acompanhante para casamento de amiga. Troca panela furada por carrinho. Quem escreve os anúncios? Precisa de um bruxo? Qualquer sujeito disposto a matar um monstro. Um bruxo certo. Monstro? De que tipo? Grande, mau, que mora nos esgotos. Se tiver interesse, passe na mansão Gary. Pergunte por Paul Gerd von Everett. Ele ordenou a publicação do anúncio. Ok. Alerta. Todo aquele que causar confusão nos sete gatos, incomodar outros clientes ou assediar os garçonetes, será jogado na rua. Justo. Procuro o berço usado, mas em bom estado. Só procuro o berço em bom estado, porém barato. Para um pequeno ou uma pequena, ainda não sei o que vai sair da barriga da minha mulher. De preferência, feito de carvalho. Apesar de aceitarem madeira de pinho, deixe que seja forte e bonito, pois minha mulher não gosta de nada que tenha aparência barata. Melhor se fosse pintado com flores, mas não me importo com isso. Na verdade, nem precisa de pintura. Posso pintar eu mesmo e mostrar para a mulher que ela não casou com um vadio que não serve para nada. Então, caso tenha algo parecido, estarei disposto a comprá-la, ou mesmo aceitá-la de graça. Disposto a trocar uma panela furada por uma carroça. É uma oportunidade da sua vida. Estou disposto a trocar uma adorável panela de latão, pintada com flores de centáurea e lírios, e apresentando alguns furos, é verdade. Mas isso pode ser algo positivo, pois é só acrescentar mais alguns e vejam só. Você tem uma peneira. Justo. Por uma carroça. A carroça não precisa ser grande. Na verdade, pode até ser pequeno bastante para caber ao menos duas, ou na melhor das hipóteses, quatro pessoas. Com espaço amplo para malas e sacolas, se possível. Pode ser antiga, desde que conduza bem, retenha rodas novas e eixos fortes. Portanto, nada que tenha sido fabricada há mais de um ano ou dois. Deixa uma mensagem com o Bodhi. Preciso de um rapaz que me faça companhia para o casamento de uma amiga. A questão é delicada, então peço para que qualquer candidato em potencial mantenha a descrição. Minha amiga me encontrou com um noivo e eles se casaram em breve. O problema é que ele não tem um companheiro para levar para o casamento. Se algum homem inteligente, divertido, bonito, não muito velho, nem muito novo, e que possua pelo menos uma túnica ou manta decente e estiver interessada em me acompanhar na cerimônia de casamento dela e no banquete que se segue, ficaria muito grata. Entre qualquer que eu poderia oferecer algumas horas de boa diversão com uma dama que dança como ninguém e é ótima de conversar. Bebidas serão fornecidas. Uma anônima tímida. PS. Embora seja possível que continuemos nossa relação após o casamento, se estiver planejando me levar diretamente do banquete para a cama, saiba que sou graduada do curso de autodefesa para damas organizado pelo exército da Redânia. Caraca. Zang, só tem eu na live? Mano, provavelmente. É, tem um no YouTube. Tem, peraí, eu esqueci de salvar aqui. É, só você, Jonas. Então aproveite o privilégio. Eu vou continuar fazendo live mesmo assim, porque eu tenho que fazer vídeo, então, de boa. Não me importa ficar sozinho ou só com uma pessoa. Mas, nem se quente, se você precisar sair, velho, nem se preocupe. Ah, acho que eu já li. Tá. Opa, aumentar o inventário é ótimo, por favor. Não é essa missão que eu estava fazendo, né, jogo? Volta pro buraco, onde saiu. Cadê você, Roach? Quer dizer que isso vai ser o último jogo? Sim. De hoje, sim. Quer dizer, pra consertar o galinheiro? Eu avôo uma vez voltou. Saudações. O que é? Hã? Não ligue pra ele. Sente-se conosco. Você é bem-vindo, mas fique avisado. Estamos no meio de um estudo sério, como o nosso companheiro diz. Fico feliz em me juntar a vocês. Do quê? Te chamam? Sou Geralt de Rivia. Sou um bruxo. Me chamam Rufus. E este rapaz estúdio daqui é Teófile Maria Rosco. E este é... Hã... Desculpe? Manfred. Eu sou o Manfred. Hã... Exatamente. Hã... Geralt. Já ouvi este nome antes. Você frequenta as feiras? Não. Você confundiu ele com o Gerard, o artista de palco que de fato frequenta todas as feiras e toca as mais populares melodias. Para o deleite da multidão, devo dizer. Nosso convidado não é ninguém menos que o Lobo Branco. Bem, minhas desculpas. Você não é aquele... Sabe, dos rumores sobre a morte do Foltest? Não. Não fui eu. Hã... Alguma novidade? Sobre a guerra, por exemplo? Dizem que os Cavaleiros Negros montarão uma nova ofensiva em breve, para cruzar o Pondá. Eu aposto diamantes contra amendoins, que Radovide não vai conseguir repelir a invasão dessa vez. É uma pena que Henselt tenha morrido em Lormark. Maldito caçador de dragões! E você está certo. Com Henselt vivo, Nilfgaard não teria ido tão bem no leste. O Imperador, por certeza, tomará Novigrad em breve. Ele vai confiscar o cofre do templo, a armada da cidade. O oeste será todo dele também. Você sabe bastante para um mercador comum. Eu sei. E daí, hein? Só que me faz gostar de você ainda menos. Primeiro você pergunta sobre a mensagem que carrego. E agora diz que está esperando Nilfgaard cruzar o Pondá. É melhor você vir comigo. Conheço algumas pessoas que querem falar com você. Vai ter que me matar primeiro. Se for preciso. Relaxe. É um mal entendido, só isso. Segure ele, Brucio. Vou procurar corda. Sem chance. Então se mata, Henrique. Desculpe, mas não quero me envolver. Eu me viro sozinho, caralho. Não, não quero ver. Caraca, isso foi fácil. Não tenho certeza de que era mesmo um espião. Ah, mas ele era? Ele era. Eu os reconheço. Já vi muitos. Vai embora agora. Você não tem nada para nós. Retomou um mitpill. A pátria precisa ser defendida. Tá certo. Aparentemente, era um espião mesmo. A treta deles eu não me envolvo. Para dar para ficar neutro, é a melhor opção. Vamos para o outro lado. É que o Vernon Lush está longe para um cacete. E aí, o que eu estou indo é a palavra? Algo que eu estou indo? Olha só, eu nunca vou sair. Isso é o que eu estou indo. Ajem. O que eu sou indo? O que eu passei? O que o Felipe também? O que eu estou indo? O que eu estou indo? O que? Bom, é aqui Estou procurando o Roche Não tem ninguém aqui com esse nome Mais alguma coisa? Anda Não, desculpa, conversamos, foi interessante Que tal dar meia volta e baixar? Tá cego o techo É o Geralt, um velho amigo meu Entre, Geralt Essa voz do Roche ficou meio estranha Geralt de Rivia, são e salvo Vernon Roche, a última esperança de Temeria Ria o quanto quiser, Temeria se erguerá novamente Roche, eu não posso abandonar eles, eu... Você pode e deve, porque essas são suas ordens Eles vão morrer, por favor Discussão encerrada, dispensada Estou procurando pelo filho da puta Júnior Ouvi falar dele, embora eu não saiba porque você acharia que ele estaria no meu acampamento Ouvi alguns pássaros cantando Vocês têm alguns amigos em comum Ambos parecem contar Radovide como aliado Esses pássaros, eles falam demais Vou ter que dar um jeito neles Você vai ter que apontá-los Aham Enquanto isso, Vernon, disposto a ajudar ou preciso continuar procurando? Hummm, como sempre você tem mais sorte do que merece Estou indo encontrar o meu contato oredaniano Vamos nos encontrar perto de Oxenfort em um clube de xadrez Obrigado, sabia que podia contar com você Um bruxo, então pegue uma praga, por certo? Um bruxo, justo Bom, eu posso fazer um fast travel aqui agora, que é ótimo Precisa dar todo o caminho de volta Ele vai vir para Oxenfort, então eu tenho que vir para cá É? Na ponte em Oxenfort Oxenfort é aqui, né? A minha alheia 9 grade é aqui mesmo O que você vai fazer hoje ainda? Nada Só vou terminar de jogar Witcher aqui um pouquinho Pelo menos mais uma hora e meia, para fechar duas horas de cada jogo hoje Mas hoje eu só vou pretendo jogar Witcher Mas talvez, é que eu vou ter que fazer um negócio lá pelas dez horas, dez e meia Mas depois que eu não voltar para casa com a mamãe é feriado, talvez eu faça a live de novo ainda Então, provavelmente eu vou jogar mais hoje ainda Cuidado aqui Pensando A sua raça espalha doenças, derrotismo e abandono Cadê o Roach? O meu contato deve estar lá Pronto O contato aguarda no clube de xadrez Vamos acabar com isto Vamos Vamos Algo está errado Para variar Vamos ver o que Vamos ver o que Vamos ver o que Cheque mate Cheque mate Eles dizem que ao jogo dos reis Que xadrez ensina a pensar Estratégicamente Que monte de baboseiras Os dois lados tem peças iguais As regras são sempre as mesmas Como poderia isto espelhar a vida real? Bruxo Sabe o porquê de eu jogar xadrez? Eu não faço ideia Jogo xadrez para revelar o segredo do jogo O sangue corre dentro destas peças Só preciso escutar e... Então ouvirá Tum 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 Um coração bombeando vida Tá louco Elimina um peão E ouço sua carne sendo rasgada Ganho uma peça E ouço seus berros a plenos pulmões Quero quebrar as peças de xadrez E arrancar a verdade delas Está entendendo o que eu digo? Sim senhor Acredito que sim Não sabes merda nenhuma Estás apenas tentando me agradar Tsss Só para ver se você calava a boca Não estava sendo literal A primeira verdade oculta É que o monarca está sempre cercado de idiotas Entendes? Agora fala não Não? Ainda não entendo Não importa Vamos conversar Por que trouxeste o bruxo até aqui? Acho que é melhor ele explicar Estou procurando por Willis Cipriano, filho da puta Junior Sei que Redania o apoia Por que o procura? É pessoal Muito bem Muito bem Não vou me intrometer Coloquei Junior em uma mansão em Oxenford Poucos sabem disso Eles não deixarão que entre sem ser anunciado Por isso deve dizer a eles que veio falar das putas novas Tch Júnior constantemente pede novas mulheres Ouvi dizer que ele não as trata bem Eu aprecio o seu gesto, vossa majestade Um rei deve ser severo com seus inimigos E generoso com os amigos Além do mais, espero que me devolvas o favor Pode esperar sentado mesmo, meu querido E Junior, perdeu o seu propósito Os quatro não existem mais Entrarei em contato contigo para este favor quando for o caso Agora vá E tu, Roche Temos que conversar em outra hora Radovid está afundando cada vez mais na loucura, ao meu ver Sei onde encontrar o Junior O resto não me importa Geralt Pensando bem, eu também queria pedir um favor Tenho um problema terrível, converse Preciso de alguém para botar juízo nela Venha me ver no acampamento Vou te contar mais Vou pensar nisso Até mais, Roche Vamos pegar o filho da puta, Junior Eita caraca Carpeado é uma leve bugada Gente, por que vocês estão preocupados tanto que hora vai acabar a live? Calma As gangues de Novigrad Falhou, sei lá porque Que missão que eram as gangues de Novigrad Fala com o Cutelo Será que o Cutelo morreu? Vamos, Sapiano! Vou adivinhar que vai falhar a missão, né velho E esse bando de macho sem camisa aqui, de cuequinha? O que está acontecendo? Podia falar, ó, se você não fizer a missão vai ser cancelada, do nada assim Não cancelar a missão de repente As prostitutas só indo O que você quer? Onde está o filho da puta, Junior? Ora, esse tem coragem, não é? Eu te conheço, seu filho da puta Vi você matar o Hogar e o Vicky Ah, deve ser um mal entendido Flanqueiem o desgraçado É mesmo é? Tama a porta Dá licença que eu estou entrando Nossa, que feiura Só fatiando a carne aqui Cadê esse corno? Vixi... Não, mas eu tenho a chave velho, quantas chaves esse cara tem na cadeira, tá doido velho Cara, o cara teleportou do meu lado aqui Linda Tem uma porta aqui, acho que não vai levar a lugar nenhum Provavelmente não é essa aqui que eu precisei entrar Mas o maldito com certeza está por aqui Aqui foi onde eu vim, né Onde eu entrei Talvez aqui, trancado O que tem para vasculhar se eu já matei todo mundo? O que é que eu vim? Vim Vim Eu sei lá, cadê esse cara? Já deu tempo dele fugir Tem o tempo de eu achar ele A lei de cabra Não, obrigado Tancado 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 Eu dúbido que esteja aqui, não remotely Mas por que pra niro Definitivamente não estou aqui Lá vamos nós, perdidos novamente Tinha que ter alguma escada aqui só Na verdade, vou seguir o GPS Volto pra vir pra cá Não tem nada pra verificar aqui nessa casa Ai ai, onde tá esse maldito filho da puta? É o nome dele, então tudo bem, fala isso Sei lá, bicho Aquela torre ali acho que não dá nem pra Entregada que tava tacancada quando eu tentei Exatamente Será que tem loot em algum desses caras aqui Que me deu alguma dica Virou de besta Não Realmente Um mistério o que fazer aqui Será que tem alguma chave aqui com essa galera Ah rapaz, tem uma escada aqui Tô dormindo Degenerado de merda Se ele tiver tocado na Siri Eu o mato Ele abrigou na parede É um doente, realmente Quase um rei Joffrey E aí o cara Um leve nude aí Que porra é isso Só toma uma mão pra deixar de ser otário Socorro por favor, caralho Ninguém vai vir Toma uma, toma outra Apanhou foi pouco O que? O que você quer? Olá, Júnior Vim conversar Farei o que você quiser Tenho algumas perguntas pra começar Eu, eu conto tudo Estou procurando por uma jovem e um bardo Sei que os encontrou Um pássaro? Que porra de Cabelos acinzentados com uma espada nas costas Como eu Sim, sim Ela, o que quer dizer? Eu, eu lembro Quero saber como a garota de cabelos acinzentados Terminou dando de cara com você E o que aconteceu com ela O que aconteceu com ela? Ela me atacou Minta outra vez E eu arranco as suas bolas Fizemos um acordo Eu repararia o artefato mágico deles E a garota e o cantor trariam-me o tesouro de Sig Helven Eles não trouxeram Então eu posso ter me excedido um pouco, eu admito O que você fez? Peguei a galinha dos ovos de ouro deles Dodô E esperei eles virem buscar Veja isto Aqui está o que eles queriam que eu consertasse Um artefato Sabe consertar isso? Eu não Conheço um cara Está perdendo meu tempo, Junior Preciso de detalhes Eu conto Eu conto Exatamente como foi Espero que sim Agora a gente vai jogar o que com a Siri? Tenho um mau pressentimento Acalme-se, Dandélio Não podemos deixar Dudu nas mãos do filho da puta, Junior Você sabe disso Eu sei, eu sei Mas não consigo dizer isso para o meu subconsciente E não tem simpatia neste mundo que o acalme Eu vou entrar sozinha, entende? Você fica do lado de fora Não posso deixar você entrar sozinha Se acontecer alguma coisa O Gerald vai arrancar a minha cabeça Alguém tem que garantir a fuga Vai ter algum confronto E a coisa pode ficar tensa Vamos precisar fugir rápido E desaparecer na multidão Já descobriu onde o filho da puta está escondendo, Dudu? No quarto do andar superior O que tem a sacada? Preciso atravessar pelo telhado Espere por mim na frente da casa do Junior E eu sei que é difícil, mas Tente ser discreto Uma roupa dessa? Como? Se eles te machucarem O filho da puta vai pagar Tenho que subir no primeiro Como é que vai ficar discreto com uma roupa dessa, meu filho? O cara praticamente brilha de escuro No quarto do andar superior O que tem a sacada? Quase que eu me matei Aquela sacada Não Só vi um quarto com uma sacada Aquele nem é uma sacada Vamos ver o que tem dentro Hoje eu estou meio cego Para fazer as coisas Caramba, eu não estou achando nada Esse aqui então? Isso, esse aqui Lá está a sacada Vamos ver o que tem dentro E agora, meu caro Dodô Acredito que testarei uma ferramenta diferente Temo que esta esteja me entediando Você é um sádico desgraçado, Junior Já te disseram isso? Não A maioria diz que eu sou legal Quando me conhecem Então você gosta de boa companhia? Quer conhecer alguém legal? Planeja me apresentar Alguém interessante? Aí está você Que bom que você veio Estava esperando você Puxa a espada em viseiro O que está ferrado agora Vou te matar Eu vou te matar Sua putinha merda Mata aí então Olha por olho Eles estão vindo Dudu, escuta Nós vamos fazer o seguinte Peguem a porra da puta Chega Chega O poder dela é muito bom Esse poder dela é muito bom Se ele luta mil vezes melhor que o Geraldo com esse negócio aqui Ih rapaz, morri demorei para soltar o poder porque eu morri mano oh my freaking god descarregada top agora é só agora é só agora é só jogar direito que isso agora é só jogar é só jogar muito agora é só jogar muito não Opa! Perdeu o braço. Falou, Jonas. Forte abraço. Bom, agora deu tela branca, mas eu não morri. Eu só saí da casa. Isso foi o que aconteceu. É a verdade. O que aconteceu com a mulher? Eu lassei, porra. Um dos rapazes acertou ela nas costas, mas ela está viva, eu juro. Dudu, o que aconteceu com ele? Não sei, porra. O cuzão sumiu. Estava lá uma hora e depois não. Tem mais alguma coisa a dizer? Já contei tudo o que sabia. Tudo. Você machucou a mulher que estou procurando. Você torturou o amigo dela. Ela me atacou. Tenho o direito de me defender. Eu imploro. Eu já sofri o que merecia. Tenha piedade. Por favor. Piedade. Mas nem ferrando. Tchau. Deixa eu te dizer como as coisas são. O cara é um doente. Estou procurando por esta mulher porque ela é quase uma filha para mim. E é por isso que eu não posso deixar isso passar. Não, é só por isso. Porque tem uma mulher pendurada no telhado ali, enforcada. Tem duas na banheira morta. Tem uma pregada. Uma na cama aqui. O cara é um doente. Tem que morrer. Tem dó não. Agora, cadê a escada e da onde eu vim. Tá, como eu já comprei esta missão aqui e no momento só tenho eu na live. Eu vou salvar o joelho aqui e vou parar por aqui hoje. Eu vou salvar o joelho aqui e 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 vou salvar o jo